Neto Baiano zoando, veja aí Ai meu Deus do céu, eu falei né, que o Mene 15 minutos fazia o gol né A gente só não deu uma goleada, não deu uma goleada porque Meu Deus do céu, como é que perde tanto gol Vitória, pelo amor de Deus Era pra ser 7 e 8 nesse Jair Foi legal, tamo junto, tchau